Ai! Oi! Calma ai! Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Laura e com a Sofia que elas são minhas amigonas e nós somos as amigas da Falciane Falciane! Ela vai ficando lá E hoje a gente veio gravar o vídeo Duas verdades e uma mentira Duas mentiras e uma verdade? É! É! Vai funcionar assim A gente vai tirar para ver quem começa e essa pessoa vai falar uma frase e nós temos que falar se a mentira ou a verdade e a gente vai anotar os pontos e quem perder vai ter um desafio Poxa! Não sei nada É! É alguém dela? Não! Ué! 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 Então funciona desse jeito e vai ter uma coisa para que ele perde Então vamos começar 2 ou 1 só na conversa falando a pergunta e a gente pode responder Responda aí! Você pode falar primeiro e falar depois? Pode ser! Pode ser! Vai! Eu vou falar 3 opções, certo? Certo! Eu já invadi uma casa Eu já fiz aula de violão ou eu já me afoguei? Eu já invadi uma casa Mentira que você já se afogou Certo e errada É mentira É mentira que eu já invadi uma casa e até casa Você entra na casa lá no seu prédio Não é mentira Não é casa, querida! É que não é um espaço que tem aqui Certo! Já estou lá Agora eu? Pode ser? Aí faz a ordem Tá bom, agora eu Opa! Não tem um aqui Eu já quebrei o braço Eu já quebrei o pé Eu já desloquei o joelho Você já quebrou o braço É mentira Você já quebrou o pé? Não! Falei errado! Fale tudo errado! Eu já quebrei o dedo Eu já quebrei o pé E eu já desloquei o vento velo Você já desloqueou o vento velo? Eu sei Oh! Não, não, não! Pera! Eu tava falando a verdade Ai, eu me confundi Que tão santa Que fala a verdade Fala a verdade Ai, eu me confundi Tudo bem, tudo bem Eu vou falar a primeira Que tá aqui mesmo? É Tá bom, vai É, eu Eu nunca andei de avião Eu nunca fui num cerco E eu nunca fui numa montanha russa Eu nunca fui num cerco É mentira Eu nunca fui num cerco É mentira Eu nunca fui num cerco É verdade É verdade? É sério É que eu nunca fui num... É mentira Que eu nunca fui num cerco É verdade Verdade Não! Pera aí Eu tinha entendido errado, achei que eu nunca percebi, mas é verdade. Eu também. Só que é mentira que eu não entendi o meu. Ah, entendi. Eu? Não, tá. Vai, você. A gente vai colar errado, tá? Eu já tive foto com o famoso. Eu já tive sete menores amigas. Ou eu já me mudei de casa três vezes. É mentira? É mentira que eu já tive... Eu acho que já tem uma de casa três vezes. Vocês estão errados. Ah, também. Ah, eu já tinha tirado para entender. Não, eu não percebi. Ah, eu já tive. A gente vai também. Eu já tive Kiwi, Vine e Twitter. É mentira que você já teve um Twitter. Mas, Sofia? É mentira que você já teve um Kiwi. As ondas erraram. É um Vine. Como assim? Você nunca teve Vine? Nossa, Ani. Se mata. Eu nunca vou ficar. Vocês mesmas não, mas se mate. Tá bom. A gente conhece há dez anos. Dez anos. Tá bom. Eu já tive um Peixe chamado Zoiudo. Eu já tive um Peixe chamado Beta. E eu já tive um Peixe chamado Peterson. Peixe chamado Peterson. Como assim? É. Eu já tenho um Peixe chamado Peterson. Peterson. Eu já dei o nome do Peixe. Ah, Peixe de Sorrido. Já. Ele não pode deixar. Então, o nome do Peixe é Peterson. Eu já tive um Peixe com o meu parecido. filho do Peter. Ah, mas não é Peterson. O som. Filho do Peter. O nome do meu pai é Edson. Ah, mas é Peter. É o filho do Edson. Ah, Edson. Ah, Edson. Ah, Edson. Ah, Edson. Não sei o que eu falei. Eu ia colocar Robson. Mas já falei. Vai dar muito na cara. Peterson piora. Vai. Vai. Morava em casa da minha... Morava do lado da casa da minha ex-BF. Da minha ex-BF. É... Já troquei de mochila seis vezes no ano? Ou eu já quebrei o braço? Já quebrei o braço. Mentira? É. Já quebrei o braço. Então, eu não tenho certeza que eu troquei. É? Que eu saiba, né? Ela falou que não. Ela não deixou. Você quer quebre o braço de mochila. Porque você tem muita... Eu falo que eu nunca quebrei o braço. É, você tem muita cara de trocar de mochila vocês. O pior é que eu falo. Eu nunca quebrei nenhum osso. Uma vez. Ah, é verdade. Eu não sei. Mas eu tava testando a memória, viu? Não. Vai aí? Agora eu. Ah, então nem eu. Eu gosto desse livro. Memórias de um Amigo Imaginário. Jogos Horácios ou Caçadora de Borboletas. É mentira? É. A mentira é a terceira. A única que eu coloco. É. É essa? É essa. Se fosse formular a frase é É mentira que eu gosto de tal livro. É. Então é a primeira que sou. Qual? Eu moro de um livro. É. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. É. Eu amo essa vez. A frase é mentira que eu gosto. Então. É. Ela não gosta do... Caula. Eu não gosto. Eu gosto do livro. Eu não gosto. Eu não gosto. É mentira que eu gosto. Eu não gosto. É mentira. Eu não gosto do livro. Eu não gosto do livro. Eu não gosto do livro. Vai. É. Eu já fiquei presa no banheiro. Como você mentira que eu fiquei uma vez presa? Uma vez. Você ficou mais de uma né? Não. Eu já fiquei uma vez presa. Então. Mas você ficou mais de uma vez. Entendeu? Não só uma vez. Mas eu já fiquei presa. Uma vez. 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 A gente entendeu. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou compreender. Vai Sofia. É uma pessoa. Tá bem confuso. Um pouquinho. É qual? É quarto. Não. Hoje é sexta. Qual é a mentira? Porque eu. A mentira é. Eu ando de skate. Ou eu não sei nadar. Ou meu celular já quebrou. Porque caiu na piscina. É que você ando de skate. Não sei nadar. Ou meu celular já quebrou. É que você ando de skate. A mentira é que eu não sei nadar. A mentira é que eu não sei nadar. Você falou uma vez pra mim. Eu falei. Eu quero tanto andar de skate. Ela gostinha também. Parece. Eu não ando profissional. Eu ando. Ah Sofia. Não. Não vai. Eu já. Tem que falar mentira. Tem que falar qualquer mentira. Tem que falar qualquer mentira. Eu já comi carne crua. Levei ovada. Comi farinha. É mentira que você já comeu carne crua. É. É o que? É mentira que você já comeu carne crua. Dá pra falar. Resulta. Ah. Olha que era. As duas. Três. Dá todo. Três. Dá todo. Vai dar muito. Qual é o nome daquele cara? Agora eu tô acertando, mas eu vou perder. Vai. Qual é o nome daquele cara? Do Domingosão? Você tem que falar comigo. E o Chelsea? O Chelsea? Ele fala. E aí começa a música. E aí. Tá. Qual que é a mentira? Eu nunca fui pra coordenação. Eu nunca levei uma divertência. Ou eu nunca fui chamar. Eu nunca. Ah. Eu nunca falei numa prova. Qual que é a mentira? Eu nunca falei numa prova. Ah mentira que eu nunca fui pra direção. Coordenação. 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 Eu nunca fui pra coordenação. Eu nunca fui pra coordenação. Mas eu nunca fui pra coordenação. Mas eu nunca fui pra coordenação. Então. É mentira que eu não tinha sentido. Ai. Que lezer. Esse de falar da gente. O trio de lerdas. É que assim. A gente chupou. Vai. Trio de lerdas. A gente chupou. A gente chupou. Viu com lerdas. Eu não entendi. Eu nem ouvi. Eu nem ouvi. Eu nem ouvi. Eu nem ouvi. Eu não entendi. Eu não ouvi. Ali tava vendo um posto. Aí eu falei assim. Não é. Não é vídeo. Não é foto. É vídeo. Entendeu? Que eu já tirei nota vermelha no boletim. Que o meu nome seria Isadora. Que eu. Ou que eu nunca tive uma dúvida. Na moral. Que eu nunca tive uma dúvida. Que eu nunca tive uma dúvida. Que você nunca veio com nota vermelha no boletim. Não. Calma. Não. Esquece. Esquece que eu falei. Eu confundi tudo. Que seu nome ia chamar Isadora. É mentira. Espera que até agora. Porque eu nunca ia chamar Isadora. Porque agora eu não ia chamar Isadora. É mentira que você nunca teve uma dúvida. É isso. É isso. Não. Você comandou. É mentira que eu já tive uma dúvida. Ah, tá. Vou tirar a primeira. Meu nome é Isadora. É. Você falou. Não posso mostrar minhas opiniões. Eu nem fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Não. Mostra. Mostra. Tá meçando? Mostra. Aí... É assim. E... Fichar aí. Ah! Depois eu pego. Da foto. Mostra. Ahhhhhhh Ahhhhhhhhhhh Volta! Sofia, você me ouviu O celular vai cair Não cai, mas não cai Eu tenho uma página do Facebook sobre... Qual que é mentira? Carrossel, fã clube de transforma-se ou sobre piadas Repete o problema. Carrossel. Não. Eu já tive uma página sobre carrossel fã clube de transform-se e sobre piadas. É mentira que você já teve sobre... É mentira que você já teve uma página sobre piadas. É mentira que você já teve uma página sobre piadas. Entendeu? Sim. Não, mas é porque eu acho que você era da época do carrossel. Eu acho. Fala. É mentira que você já teve um fã clube de transform-se. E você? É mentira que você teve uma página sobre piadas. Sofie acertou. É! Pior que eu vim sem falar, mas é... Com certeza. Aí vem tipo... Vai. Eu já vi um elefante. Seguiu. E mentira que ele ainda te ama. Em vez de baixo não me acende. Não me acende. Experimenta sentar no formigueiro. Nossa. Eu já gostei de um... Não, enfim. Eu já gostei de um Lucas. Eu já gostei de um Guilherme. Ou eu já gostei de um Murilo. Qual que é a mentira? É a mentira que eu já gostei de um Lucas. É a mentira que eu já gostei de um Lucas. Eu não tô lembrando de Guilherme nem Lucas. Murilo. Murilo. Será? É mentira que você já gostou de um Murilo. Sofia acertou. Uuuu. É. Eu vou fazer isso mesmo. Vai Sofia. Acabou. Acabou. Acabou? Não vou falar. Acabou. A gente se ama velho. Vamos fazer um adicional. Vamos. Vamos tirar. Agora. Sem pensar. Sem... Cada um pra fazer isso. Então gente. Nós vamos fazer pela terceira vez. Não fale qualquer coisa pra... Coisar. Porque as outras duas não foram. Vai. Três, dois, um. Incíncia. Bel. Corpo. Piso. Nina. Cabeça. Liberta. Laço. Cabelo. Emília. Boca. Câmara. Lívia. Nariz. Vai pegar de novo. Sofia. Agora. Agora. Na volta. Foi mesmo. Agora. O desafio dela. Agora. A gente vai fazer. Só um minuto. Que eu quero mostrar o ladeirinho. Eu só queria falar que o chefe. Curta aí o ladeirinho com o casal. Não. Curta. Não foi. Não foi? Desculpa. Calma. Vou colocar mais. Espera. Tá bom. Sim. Eu não sei como você quer fazer isso. Pode dar uma senha se você quiser. Tchau. 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 Parabéns, amiga. Que guerreira você é. Tchau. Tchau. Não acaba. Não terminar. Pera aí. Eu já terminei. 4h10, mãe. Tá bom. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo. E vamos no momento aí. cliquem em gostei e se vocês não gostaram cliquem em gostei e é isso tchau